Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal de manutenção de impressoras e configurações. Meu nome é Messias e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação da impressora HP LaserJet P1606DN. Caso esse vídeo seja útil para vocês, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho para que você seja notificado com os vídeos novos. Então pessoal, para fazer a instalação da impressora na USB, vamos aqui na linha do Google Chrome, linha de pesquisa. Você escreve aqui Drives HP P1606DN, ok? Drives e em seguida o modelo da impressora, né? P1606DN. Dá um Enter, ok? Clica, dá um Enter e aqui na primeira linha de pesquisa, você clica nela. Agora você está diante do site da HP, ok? Onde você terá todos os Drives necessários para fazer a instalação, os Drives completos, ok? Já com a fotinha da impressora, porque você digitou lá na linha de pesquisa o modelo da impressora que você quer baixar os Drives, né? Escreveu Drives P1606 e nisso evita de você entrar somente no site da HP e ficar procurando os Drives, ok? Já facilita para você, é um grande atalho aí. Agora, já está com o Windows detectado, né? No meu caso aqui é o Windows 1064 bits, né? E você agora tem os Drives necessários aqui, ó. Este aqui é o primeiro Drives, né? Drive Software de instalação do produto, ok? Você clica aqui, esse aqui é o Drives que você precisa fazer a instalação, ok? Clique em Download para descarregar o instalador. Aqui no canto inferior esquerdo, vai baixar o instalador para você, ok? Terminando de baixar, você dá um clique nele aqui, que ele começará a fazer a instalação. Clica um minutinho. Vai começar a extrair os arquivos, ok? Os arquivos que estão compactados no instalador. Após isto, começará a fazer a instalação. Extraindo 100% já, ok? Agora, nessa primeira tela aqui que surgiu, você clica em Sim. E clica aqui em Adicionar Outra Impressora, né? Clica em Avançar. Agora você escolhe os Drives, né? Qual o modelo da sua impressora, ok? No seu caso aqui é a impressora P1606DN. Scri, selecione o seu modelo, pois este instalador serve também para fazer, serve para outros modelos, ok? Selecione o seu e clique em Avançar. Neste momento, você escolhe qual é a forma de conexão que você quer fazer a instalação, ok? Se você quiser fazer a instalação na rede, você escolhe este aqui, deixa marcado esta parte aqui. Se você quiser na USB, você clique nesta parte aqui. Como nós vamos instalar na USB, você deixa esta aqui selecionada, ok? Vou deixar na descrição de vídeo como fazer a instalação na rede, pois tem que configurar o IP da impressora primeiro, ok? Então, eu vou deixar na descrição de vídeo o link do driver, como fazer a instalação na rede para vocês, caso vocês tenham interesse, ok? Então, marque aqui e a instalação desta impressora tem que ser feita com o cabo desconectado na impressora. Neste momento, você deve colocar o cabo, somente quando pedir, ok? Clique em Avançar, ok? Que vai preparar os arquivos e vai pedir para fazer a conexão, você conectar a impressora na USB, ok? Vamos aguardar um minutinho aí, até instalar nos drives. Agora, neste momento, você conecta o cabo USB, que está conectado lá no computador, ok? Uma ponta você conecta lá no computador, na USB do seu PC ou notebook, né? E a outra ponta você liga lá na sua impressora, ok? Então, pessoal, neste momento, você liga o cabo USB lá na impressora, ok? Já reconhece, já, ok? Já começa a fazer a instalação. Automático. Você conectou lá, dá um plug, um barulhinho de conexão. E depois, já começa a fazer, começa a instalar automaticamente, a continuação automático. E já praticamente, já está no fim, é tão rápido, ok? E já está pedindo aqui para você registrar o produto, caso você queira registrar a sua impressora, né? Lá no site, você deixa marcado. No meu caso aqui, é somente instalação mesmo. Eu vou deixar aí desmarcado. E você deixa aqui essa marca, essa parte aqui, ó. É selecionada, né? Pois, terminando aqui, praticamente já terminou, ok? Instalação já está concluída. E você clicando aqui em avançar, já vai imprimir uma página de teste, ok? Vamos clicar em avançar, para que a impressora comece a fazer a página de teste. Instalação correta, ok? Na USB, é isso aí, ó. Instalação sendo correta, já automaticamente já faz a impressão de auto-teste. Ok, pessoal? Então, assim, é necessário baixar os drives completos para fazer a instalação, pois, instalando os drives completos dessa forma, como a impressora é um HP P1606, ela faz a impressão frente e verso. Se você somente conectar o cabo USB na impressora, instalará os drives básicos e, muitas vezes, a impressora vai funcionar assim, sem você precisar de baixar o drive lá no site. Porém, não vai ter acesso a... Como o drive vai ser simples, né? Você não conseguirá fazer a impressão frente e verso, ok? Então, por isso que tem que baixar os drives corretamente, os drives completos, para que você possa fazer impressão frente e verso. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe, ative o sininho. Eu vou deixar na descrição de vídeo como fazer a instalação na rede e outros links a respeito deste equipamento aí, ok? Não se esqueça de se inscrever. Um grande abraço e até o próximo vídeo.